A oxiotomia do joelho é um procedimento cirúrgico que o seu médico pode recomendar se você tiver um desgaste localizado da cartilagem, em apenas uma área do joelho. A oxiotomia pode ser realizada em combinação com outros tipos de cirurgia no joelho, como a artroscopia para tratar a cartilagem ou o menisco, se a sua perna estiver desalinhada. O procedimento envolve a remoção ou adição de uma cunha de osso na tíbia, tíbia, ou na coxa, fêmur, para ajudar a deslocar o peso do corpo para fora da parte danificada da articulação do joelho. Normalmente utilizamos uma placa metálica e parafusos para estabilizar o osso. A oxiotomia do joelho é mais comumente realizada em pessoas com menos de 60 anos e que são ativas. Muitas pessoas que se submetem a esse procedimento podem precisar de uma artroplastia total do joelho, prótese, geralmente cerca de 10 a 15 anos após a oxiotomia do joelho. A maioria dos pacientes que necessitam uma oxiotomia tem dor localizada no compartimento interno ou externo do joelho e uma nítida deformidade no joelho. O objetivo é diminuir a dor no lado afetado do joelho, deslocando o peso corporal para o lado normal do joelho e, assim, retardando a necessidade de substituição da articulação. Muitas vezes, permite que os pacientes realizem atividades de alto impacto, por exemplo, corrida e esportes de impacto, que não são recomendadas com a cirurgia de prótese. Para ser um candidato a esta operação, seu cirurgião fará uma avaliação detalhada. Isso inclui verificar a estabilidade ligamentar, confirmar uma amplitude de movimento adequada da articulação do joelho e não haver um desgaste importante em outras partes do joelho. Antes de se submeter a esta cirurgia, você terá que fazer imagens do joelho para avaliar o grau de artrite. Isso incluirá radiografias que mostrarão o estreitamento do compartimento afetado do joelho, bem como radiografias especializadas, panorâmica de membros inferiores, que tiram uma foto da articulação do quadril até a articulação do tornozelo, ou seja, todo o comprimento do seu membro inferior. A partir disso, seu cirurgião será capaz de prever onde atualmente seu joelho está suportando a maior parte do peso do seu corpo e como realinhar sua perna de forma adequada para obter um resultado bem-sucedido. É provável que você também faça uma ressonância magnética que permitirá uma avaliação precisa da cartilagem remanescente em toda a articulação do joelho e para avaliar os ligamentos e meniscos. Durante o procedimento, você será colocado para dormir, anestesia geral, ou anestesiado da cintura para baixo, haqueanestesia. Seu cirurgião fará uma incisão sobre a área do osso a ser remodelada ponto dependendo da localização do dano. A cirurgia pode envolver a tíbia ou a coxa. A forma mais comum de oxiotomia do joelho envolve a tíbia. Na oxiotomia mais simples do joelho, o cirurgião corta quase todo o osso, abre uma lacuna, preenche-a com enxerto ósseo e fixa o osso no lugar com uma placa e parafusos. Isso é chamado de oxiotomia em cunha de abertura. Outra opção é cortar a tíbia ou o osso da coxa e, em seguida, remover uma cunha de osso. As bordas cortadas do osso são unidas e mantidas no lugar com ferragens de metal. Isso é chamado de oxiotomia em cunha de fechamento. A cirurgia geralmente leva de uma a duas horas. Em caso de dúvidas, não deixe de agendar uma consulta remota por telemedicina.